Oi jardineiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês essa lindeza aqui. Olha só que plantinha mais linda, olha que floração mais bela. Uma floração simples, né pessoal? Porém, muito bonita. Essa plantinha, gente, eu conheço como lírio leopardo ou flor leopardo, né? Uma plantinha muito bonitinha, olha a quantidade de botões que já abriram e a quantidade ainda que vão abrir. Gente, essa planta, ela é uma planta aí de muito fácil cultivo, ela não é exigente, exigente. Você pode estar cultivando tanto ela em vaso como em solo, como eu estou aqui com a minha aqui, ó, em solo no chão, né pessoal? Mas eu tenho ela em vaso também. É uma plantinha muito bonitinha, tem esse tom laranja com pintinhas vermelhas, né? Algumas das vezes pintinhas amarelas. E olha só como é aqui as suas folhagens. Gente, é uma planta muito linda. Se você não conhece e tem vontade, né? De adquirir aí essa plantinha, né? Ela é fácil de ser encontrada também nas floriculturas, tá? E é essa lindeza aqui, ó, gente. Uma planta que gosta aí de um solo bem fértil, rica em matéria orgânica. Uma planta que não gosta de encharcamento, né? Você precisa, assim, pra ter uma melhor floração durante o ano, você precisa, assim, adubar ela em dias certos, em meses certos, tá? Você pode estar fazendo a adubação de duas vezes aí por ano, até três vezes por ano nessa plantinha. Você pode, né, estar fazendo dessa forma. E é uma planta, gente, muito lindinha, muito delicadinha, simples, né, pessoal? Mas é linda demais. E eu quis compartilhar ela aqui com vocês, né? Eu nunca consigo pegar ela com uma floração extrema, né? Eu sempre fico adiando pra poder mostrar pra vocês, mas hoje eu quis trazer porque tá lindinha. Ela tem, pessoal, essas capsulazinhas aqui que vocês estão vendo. Olha só. E aqui dentro dessas capsulazinhas, pessoal, é as sementes dela. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem. Olha só. Conseguem ver direitinho? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou retirar as sementes pra poder vocês verem melhor. E, gente, ela espalha muito rápido, tá? Olha isso aqui. Quando essas sementes abrem, a gente espalha muito rápido, cresce bastante, desenvolve muito e fica assim, ó, aquela moita, né? Aquela moita onde que tem essa plantinha. E você pode aí estar propagandando ela pela semente, tá? Como você pode também estar retirando a mudinha aqui no pezinho mesmo, tá? Ela desenvolve muito, como eu falei pra vocês. Então, ela está sempre soltando novas mudas, né? E com a semente também é bem fácil de vocês propagar ela. E ela é muito linda, né, pessoal? Olha só. Digam aqui nos comentários se vocês já conheciam essa planta, tá? Se vocês têm aí na casa de vocês, eu quero saber se vocês conheciam ou não essa lindeza, tá? Olha isso aqui. Que bela que ela é, pessoal. Ela tem esse tomzinho, a laranja, né, pessoal? Com pintinhas vermelhinhas, muito lindas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer ou de ver, né? Se você não conhece, de conhecer. E você que já conhece, de ver essa lindeza que eu tenho aqui. Beijo grande pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau.